Bom pessoal, eu vou explicar agora um pouquinho mais sobre os pacotes aqui, tá ok? Vejam que eu tenho aqui o meu arquivo data, aquele que vocês já viram antes, né? Muito bem, ele está aqui dentro de um pacote chamado utilitários. Se vocês vierem aqui para o código fonte dele, vocês vão encontrar ele então aqui, utilitários data.java. Muito bem, quando ele é compilado, ele vai gerar a classe aqui dentro de build, classes. Aqui ele cria até uma pasta chamada utilitários, só que não tem nada dentro dele, porque a classe data.class ficou aqui, dentro da raiz, dentro do classes mesmo, ele não jogou aqui para dentro. Se você quiser também organizar as classes, propriamente ditas também, cada um no seu diretório, como o fonte, você terá que vir aqui e informar o seguinte, Package Utilitários. E agora o que nós vamos fazer? Vamos compilar isso aqui, vamos compilá-lo, e vamos ir aqui para a classe utilitários. Veja que ele acabou de criar então o data.class aqui dentro, tá certo? Então está tudo aqui dentro, eu poderia até apagar esse aqui se eu quisesse, porque a partir de agora ele está aqui. Então só para vocês entenderem bem como é que funciona esse procedimento, vejam pessoal, então aqui em datas está tudo feitinho. Vamos voltar aqui para a tela principal, certo? Vamos olhar o nosso código fonte. Vejam que é uma coisa muito importante, que agora está dando um erro aqui, certo? Ele não está encontrando a classe data, por quê? Por que ele não está encontrando a classe data? Porque aqui eu apaguei a classe data.class que tinha aqui, porque já tinha aqui dentro de Utilitários, certo? Mas a tela principal.class continua aqui, certo? E como a data.class a gente informou que é para ficar dentro de uma outra pasta, e como eles não estão juntos na mesma localização, então ele dá esse erro, eu preciso então fazer o quê? Importar aquela minha biblioteca lá, import da classe Utilitários, o data, certo? Muito bem, vejam bem que ele vai sair os erros aqui, porque agora existe o data, certo? Agora deu um outro eirinho aqui embaixo, vamos ver o que é isso aqui. Dia não é público nos Utilitários Data, não pode ser acessado por esse pacote. Ou seja, pessoal, aquelas variáveis que tem aqui no Data, certo? Como eu modifiquei, como eu estou usando aqui pacotas diferentes, eu vou ter que definir então como públicas essas variáveis para que eu possa utilizar Ladiant em outras classes. Então deixa eu fazer assim, eu vou ter que compilar isso aqui, tá ok? Também vou compilar esse daqui, só para me certificar, tá tudo ok. Vamos rodar isso aqui agora, pessoal. Vejam que agora está tudo funcionando, tá certo? Muito bem, vejam que eu tive que, saiu o erro aqui, vejam que eu tive que importar ela, porque ela estava num outro pacote, tá? E aí voltou a funcionar tudo, beleza. Tá ok, pessoal? Valeu!